Diretor Executivo Fontil, Daniel Santos Ducarmo, já tô declaração, né, e a Nia Canar Fá, tem que ir com essa semana, né. Daniel já tem, mas que o governo aplica regra cerca sanitária rigorosa do município Tolo, já nessa Dili, Baukau, Noviqueque, rodibando o movimento Comunidade Rússi-Município, uma capital Dili, no Rússi-Dili, do município, mas o governo na Fá tem autoriza a circulação estrangeira o território nacional. Daniel explica regra exigente, né, povo vai bem cumprir, né, mas o governo vai ficar contra a falha, rodivou imagens lá de acordo com o público. Mas a declaração é o fundamento de regra cerca sanitária. A regra cerca sanitária é o movimento com a flight internacional, durante a lenda no aeroporto, que é o processo de cerca sanitária. Neninha metode, né, que é la sério, la sério em termos de a aplicação regra. O se partida, a caracolha, né, mas o se partida, será assim, foi oportunidade para educar o público, que é uma bela no sábio e a bela. Antes, né, ministro, presidência, conselho-ministro, Fidelis Leite Magalhães declara, mas que circulação internacional continua mais território nacional. Mas bem-vindo a implicação da saúde pública, também é uma cirana, mas queda de quarentena. O governo prepara. O governo controla instalações ou facilidade, a fatiga em Hiraque Nebe, mas que cirajela. Nenhe, cirajela durante, desde março, o que é agora, mas o Hiraque Nebe, mas que estamos a ter dala informal, ela constitui ameaça para a saúde pública, mas que vale, e deteta positivo, mas que ela contém, controla de forma fácil. Agora, a ameaça é boa, não é que entra de legal. Cerca sanitária, né, o governo implementa em município Dili, Baukau, Novi Keke, se termina em halorão rua Fulang Abril, Tinane. Gasparinha de Souza, Dilma Sujeti, Jemen.